O meu bem, abra a janela e venha ver um lindo dia Tudo que eu queria era falar com você Mas se eu não disse o que eu sinto até agora Fico calado, engulo, cega, alma, chora Junto com ela dá vontade é de chorar Tento te ver ainda hoje e não consigo Por favor meu bem não faça isso comigo Se eu errei foi na intenção de te ajudar Se eu não olho pra ti meu coração estranha Se é você ele não bate só apanha E se eu aprendi na porta de um bar Na guitarra solo, Luquinha Oh meu bem, te canto agora um presente Só de ver vocês me ouvirem eu já tô contente Mas o que eu quero mesmo é te abraçar Tudo bem, já esperei até agora Tanto faz um dia ou mesmo uma hora Agora o que eu quero é ter você pra mim Ter você pra mim Tento te ver ainda hoje e não consigo Por favor meu bem, por favor meu bem Por favor meu bem não faça isso comigo Se eu errei foi na intenção de te ajudar Se eu não olho pra ti meu coração estranha Sem você ele não bate só apanha Mas eu aprendi na porta de um bar Eu não te conheci lá Tento te ver ainda hoje e não consigo Por favor meu bem não faça isso comigo Se eu errei foi na intenção de te ajudar Se eu errei foi na intenção de te ajudar Se eu não olho pra ti meu coração estranha Sem você ele não bate só apanha Se eu aprendi na porta de um bar Se eu aprendi na porta de um bar Eu não te conheci lá Tento te ver ainda hoje e não consigo Por favor meu bem não faça isso comigo Se eu errei foi na intenção de te ajudar Se eu não olho pra ti meu coração estranha Mas sem você ele não bate só apanha Se eu aprendi na porta de um bar Eu não te conheci lá Eu não te conheci lá Boa noite pessoal Boa noite pessoal